Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. É galera, já estamos na segunda rodada, segundo dia da segunda rodada, agora grupos C e D. E o canal de Zé com Magalhães vem dar aqueles palpites sobre o grupo C, Arábia, Polônia, México e Argentina. A Argentina pode ser eliminada nesta rodada. E o grupo D, que tem França, Tunísia, Dinamarca e Austrália. E a França pode sacramentar sua passagem pras oitavas de final. Então, é os palpites do Magá na Copa do Catar. A mulher. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo brasileiro que é compor o canal Zé com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022... 022-99-22-54-512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o tipo que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchato, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Zé com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do Compartilhar. Então vamos lá, galera. No grupo C. Arábia, primeira colocada com 3 pontos. Polônia, na segunda colocação com 1 ponto. México, na terceira colocação com 1 ponto. E Argentina, na lanterna. No grupo D. A França, primeira colocada com 3 pontos. Tunísia e Dinamarca com 1 ponto. E Austrália com nada. Então vamos lá, cara. Neste sábado, dia 26 de novembro, teremos 7 horas da manhã, Tunísia e Austrália. Se a Austrália perder, está fora, porque no grupo D, aí vai ficar com 0 ponto. Vai ficar impossível qualquer classificação. A não ser que no jogo França e Dinamarca, Dinamarca ganhe da França. Que aí vai ficar a França com 3 pontos. É, a Tunísia se ganhar da Austrália, vai para 4 pontos. O outro fica com 4. Não, não dá. Não dá, desculpa. A conta não dá. Se a Austrália perder para a Tunísia, está fora. A Tunísia se ganhar, fica muito bem encaminhado, porque o outro jogo é a França e Dinamarca. Então, Tunísia e Austrália. A Tunísia pode sacramentar, né? Se a Tunísia ganhar, vai a 4 pontos. Se a França ganha da Dinamarca, a França vai a 6 e a Dinamarca continua com 1. Aí, na última rodada, irmão, é o jogo ali da vida para a Tunísia, que vai ser contra a França. Mas a Tunísia deixa muito encaminhado. Então, Tunísia e Austrália. Eu vou de Tunísia. Voa de Tunísia. Tunísia. 2x0 Tunísia. 2x0 Tunísia em cima da Austrália pelo grupo D. Continuando no grupo D, aí uma hora da tarde, França e Dinamarca. França fez uma boa partida, né? Contra a Austrália. Ganhou de 4x1. Mas a França, apesar de ter feito uma grande partida, eu vi a França com alguns problemas defensivos. Tem muitos desfocos, a gente sabe. A Dinamarca, que muita gente falou, pô, a Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca... Dinamarca não me convenceu. De repente, a Dinamarca contra a França, vai contra a poderosa França, tem uma motivação a mais, quer dizer, motivação a mais, já está na Copa do Mundo, precisa ter motivação a mais, mas... mais atento... Cara, bom jogo, França e Dinamarca. Bom jogo, uma hora da tarde. França e Dinamarca. A Inglaterra goleou na primeira rodada e decepcionou contra os Estados Unidos. Bom jogo. Acho que a Dinamarca não vai jogar o futebolzinho que jogou contra a Tunísia, não. Cara... França... Não, mas eu vou de França. Eu vou de França... 2x1, França. 2x1, França. Acho que vai ser um placar apertado. França não vai ter facilidade que teve contra a Austrália. Para mim, 2x1, França em cima da Dinamarca. Bom, se isso acontecer, França ganhando, Tunísia ganhando. França classificada e a Tunísia muito encaminhada. Muito encaminhada. Vai depender da última rodada. Porque aí a Dinamarca vai ficar com apenas um contra. Tunísia com quatro. Dependendo do que aconteça. Apesar de ter o jogo França-Tunísia-Dinamarca-Austrália. Mas a Tunísia fica muito bem encaminhada. De repente, vai brigar ali pelo saldo de gols com a Dinamarca. Isso pelo grupo D. Vamos agora para o grupo C. 10 horas da manhã. Polônia e Arábia Saudita. Arábia Saudita ganhou da Argentina. Apareceu até aí um vídeo. Diz que o treinador da Arábia Saudita falou que se vocês quiserem pegar o autógrafo do Messi, pega. Vai dando um esporro lá na galera. Arábia Saudita e Polônia. Arábia Saudita e Polônia. Arábia Saudita e Polônia. Foi um jogo bem parelho Polônia e México, cara. Arábia Saudita, cara, mas eu vou de Polônia. Eu vou de Polônia. Para mim, a Polônia vence a Arábia Saudita. 1 a 0 Polônia. Placar magrinho, mas eu vou de Polônia. 1 a 0 Polônia em cima da Arábia Saudita. E no Grupo C, Argentina e México. Esse é de sair país, cara. Argentina não tem outra opção. Tem que ganhar ou ganhar. Argentina e México. Argentina e México. Cara, a Argentina se recupera. Recupera. Eu vou de Argentina 3 a 1. Eu vou de Argentina. Argentina 3 a 1 em cima do México. Se acontecer o que eu estou falando. Polônia ganhar. Polônia vai a 4 pontos. Passa a Arábia Saudita. Argentina ganhando do México. Vai a 3. Fica ali empatado com a Arábia Saudita. E vai tudo para o último jogo. Argentina e Polônia. Argentina não tem jeito. Se a Argentina perder, ela pode estar fora. Se ela perder para o México, um abraço. Porque aí o México vai a 4 pontos. Se a Polônia empatar com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita vai para 4. Polônia vai para 2. Se a Argentina perder, fica com 0. Então, fora. Mas eu acho que a Argentina ganha do México, que é meu palpite. E a Polônia ganha da Arábia Saudita. Então, está aí o meu palpite. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.